Os senadores devem votar 10 propostas durante o esforço concentrado. A comissão que regulamenta a Constituição vai analisar um anteprojeto de lei que trata do abuso de autoridade. A matéria disciplina a atuação de servidores e integrantes do Ministério Público e dos Poderes Legislativo e Judiciário. Estipula regras para, em todas as instâncias, haver uma punição quando houver um consequente abuso de autoridade. Você só vai separar o joio do trigo se concluir a investigação e esclarecer qualquer fato, do menor ao maior. É prudente não votar, não discutir. Esse projeto deveria ficar na fila de espera. Depois que essa tempestade da Operação Lava Jato passar, nós teremos certamente mais argumentos, mais informações, mais sugestões e experiência para deliberar sobre o aprimoramento da legislação no que diz respeito às autoridades. Na comissão do Pacto Federativo, a prioridade é para a proposta que reajusta o imposto sobre doações e heranças. A alíquota, que hoje é de 8%, pode chegar a 27,5%. E parte do dinheiro vai para a União. Na nossa proposta, haveria um adicional federal, onde a União poderia cobrar além de 8%, limitado até a alíquota máxima do imposto de renda, que é 27,5%. E a nossa proposta, que foi apresentada nessa PEC, nós teríamos uma isenção até mais ou menos 3 milhões de reais para esse adicional federal. Só incidiria até 3 milhões para o imposto estadual. E acima de 3 milhões, você faria faixas crescentes de taxação, chegando até a 27,5%. A comissão do Pacto Federativo também pode votar um projeto para incentivar saneamento básico em áreas de baixa renda. As empresas que aderirem ao programa vão pagar menos imposto. A Comissão de Desenvolvimento Nacional vai deliberar sobre 3 propostas. A primeira atualiza a lei de licitações. Serviços e obras de engenharia só poderão começar quando houver projeto executivo. A ideia é evitar aditivos para corrigir deficiências do projeto. Dois pontos que estão sendo priorizados em relação à nossa proposta. O primeiro é que a gente possa ter uma cultura de carteira de projetos. O Brasil, durante muito tempo, não prestigiou nem privilegiou a elaboração de uma carteira de projetos. Se quer fazer a obra, descobre que não tem projeto e aí se improvisa. E os agentes políticos, prefeitos, governadores, presidentes da República, têm que saber que muitas das obras ou das iniciativas na área de infraestrutura, ele não vai materializar. Mas ele vai legar o bom projeto feito. Outros dois projetos incentivam o abastecimento de água por fontes alternativas. O primeiro quebra a exclusividade das concessionárias na prestação do serviço. E o segundo estimula a reutilização de água em atividades agrícolas e industriais. No plenário, a prioridade é para quatro matérias. Uma proposta de emenda à Constituição limita despesas das assembleias legislativas e dos tribunais de contas estaduais. É necessário urgente. No meu estado, hoje, nós temos a Assembleia Legislativa mais cara do mundo, do mundo, chega a quase 9% do orçamento. Uma aberração. Os deputados de Roraima, é um absurdo o que eles fazem com o estado. A diária hoje, por exemplo, do deputado de Roraima, é 2.700. Ele faz isso todo mês. 5, 6, 7 a diária, um complemento salarial. Enquanto que a diária no senador é 600 reais. Outra PEC prevê a criação dos consórcios públicos de saúde. Médicos credenciados vão poder atuar em hospitais da União, dos estados e dos municípios, mas apenas no Sistema Único de Saúde. Os senadores devem votar ainda uma proposta que regulamenta a exploração dos jogos de azar no Brasil. A arrecadação, ele poderia ajudar no sentido de trazer pessoas de fora para jogar aqui, mas ao tempo que ele pode ajudar a ampliar a arrecadação, por um lado, por outro lado, ele pode trazer problemas sociais gravíssimos. Problemas em relação a pessoas de terceira idade, que gostam muito de bingo. Sabemos que esse também é um meio muito fácil para lavagem de dinheiro, é um meio muito fácil e muito interligado ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. Então, essas ponderações todas têm que ser feitas na hora de analisar o projeto.